Mais que o verde da floresta Não perder a esperança O que de mais bonito há Só o teu amor, só o teu amor Só o teu amor, meu Deus Só o teu amor, só o teu amor Só o teu amor, meu Deus Só o teu amor, mais que o céu iluminado Que um casal apaixonado Que o trabalho abençoado Que a ternura de uma mãe O aconchego da família Ver raiar um novo dia Ver o samba na avenida O que de mais bonito há Só o teu amor, só o teu amor Só o teu amor, meu Deus Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor, meu Deus Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor Só o teu amor